Ser pobre é esquentar aquela latinha de graxa de engraxar sapato para poder aproveitar o restinho. Dizem que ninguém é profeta em sua terra. Dicas gerais. Para guardar o queijo e ele não ficar nem embolorado nem rançoso, é só você pegar um pano molhado de vinagre e embrulha o queijo nesse pano e deixa guardado lá. Participe! Mande suas sugestões nesse link. Ser pobre é, dizem que, provérbios e o que mais você tiver.